Música Na sessão da Câmara de 5 de dezembro, a vereadora Márcia Valentim falou sobre a necessidade de um centro de fisioterapia no bairro de São Pedro e sobre a Vila Olímpica. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Realmente, o vereador Pastor Luciano citou muito bem o compromisso e a responsabilidade que a gente está falando aqui, sobre a responsabilidade de um gestor de uma cidade. Por exemplo, eu coloquei, solicitei que a emenda impositiva fosse colocada ali no Semusa, no primeiro andar, que está vazio, que não tem nada funcionando no primeiro andar, que fosse colocado ali o centro de fisioterapia. E até agora a gente não viu a eficácia do prefeito em cumprir essa emenda que é impositiva, que ele tem até 31 de dezembro para cumprir. Eu creio que ele não vai querer cometer uma improbidade administrativa, eu creio que não. Mas, se ele não cumprir, fica difícil. Várias pessoas, vários moradores do bairro de São Pedro têm que ir até a Unifeso para poder fazer a sua fisioterapia, têm que ir até o Vale Paraíso para fazer a sua fisioterapia, dificultando o acesso para as pessoas. Então, como é importante um centro de fisioterapia no bairro de São Pedro, que é o bairro mais populoso da cidade. Solicitamos também que uma parte da emenda impositiva do recurso fosse colocada na Vila Olímpica. Como a vereadora Érica Marra fala, que esporte é vida, a gente não vê o Executivo incentivando o esporte. Tanto é que a Vila Olímpica é uma solicitação antiga nossa, e a gente está sempre lembrando aqui como precisa aquele espaço ser cuidado. A gente precisa de grama sintética, de brinquedos, aparelhos de musculação naquele lugar, uma cobertura. Eu parabenizo, vereadora, o professor Lizardo, que a cada manhã está ali com a terceira idade, promovendo esporte, e quando chove não tem. Então, a gente precisa de uma cobertura na Vila Olímpica, a gente precisa dar uma estrutura melhor para as pessoas, cuidar das pessoas que querem fazer esporte, as pessoas que não têm oportunidade de estarem em um clube, de estar pagando um exercício físico, uma atividade física. E ali tem um espaço enorme, um espaço maravilhoso, que o prefeito tapa os olhos para não cuidar, para não levar o incentivo ao esporte. Então, a gente vem aqui solicitar, mais uma vez, o cuidado. O mato já está crescendo na Vila Olímpica. Eu passo ali todos os dias e a gente não vê o mínimo. Então, eu espero que ele venha cumprir essa emenda impositiva. Espero que ele não queira cometer uma improbidade administrativa. E a gente está aqui para cobrar. A gente está aqui para solicitar aquilo que o povo tem pedido nas ruas, aquilo que o povo sedento tem pedido por água fresca, por serviços na área pública, na área da saúde, na área da educação, que devolva a crimea para a população, prefeito. A gente precisa do cuidado, que não deixe os matos de nossa cidade crescerem até virar uma árvore, mas que cuide realmente, que zele por cada calçada, por cada rua, por cada meio fio, que zele pela cidade, por cada setor da saúde, seja na UPA, seja nos postinhos, que zele pela educação de nossas crianças, que não fique sonhando muito no mundo de Lalalândia, mas que faça o básico primeiro, para depois sonhar e realizar coisas maiores. Obrigada, presidente.